Oi gente, começando mais um vídeo. Amor, chegou. Começando um vídeo que eu vou enxergar aqui, ó. Compras do mês, que a gente tá fazendo agora compras do mês online, gente. Só uma caixa? Só uma caixa, amor? Não, não tem mais da imagem que eu consigo trazer. Ah, tá. Então depois eu mostro pra vocês, tá? Comprinhas do mercado, aqui ó. Comprinhas do mercado, tem mais caixas, o Fê não conseguiu subir com todas, só subiu com essa daqui. Aí depois eu mostro tudo pra vocês, então. Vou organizar agora a comidinha da semana. Segundo e segunda-feira é dia de organizar tudo. Ontem eu fui no mercado e aí eu comprei tudo que eu precisava pra organizar a comida dessa semana. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Gente, ó, eu fui no mercado, comprei aqui as coisinhas da semana. Então eu peguei já essas folhas de avenavada, higienizada. Peguei queijo mussarela de castanha. Peguei já aqui, ó, cenoura e chuchu picado. Abóbora, essa aqui ó, abóbora comum e abóbora moranga já picadinha. Peguei também requeijão vegano. Esse kit de sopa. Peguei também, ó, mais chuchu. Esse leite vegetal de proteína. Cebola, pepino, limão e salsinha. Certo. Então agora, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é desfiar o frango. Gente, eu deixei o frango descongelando. Do freezer pra geladeira. Então agora eu quero desfiar ele. Bora lá. Ó, gente, aí eu quero fazer frango desfiado e frango em cubos. Esse frango em cubos eu já deixei temperando de manhã, antes de eu ir pro crossfit. E aqui tem colorau, sal e azeite. Bom, então ó, já processei a cebola. E aí agora eu vou fazer o frango. Esse frango aqui, ó, em cubos que já tá temperado. Normalmente eu doro a cebola, que eu vou fazer o frango, no azeite. Mas hoje me deu vontade de dourar no óleo de coco. Pra deixar aquele gostinho bom no óleo de coco, sabe? Aqui, gente, já coloquei aqui na panela de arroz. O arroz que tá fazendo aqui no fundo. Aqui tem o chuchu e a cenoura picadinho. Que tá fazendo aqui no vapor. Aqui tá o frango, ó. Opa, em cubos. Esse frango, gente, eu dourei a cebola no óleo de coco. Coloquei o frango. E agora eu acrescentei um pouquinho de água. Tá vermelhinho, porque tá temperado no colorau. Aqui na panela de pressão tá o frango. Que eu vou desfiar ele. Que eu vou fazer uma outra coisa. Agora eu vou fazer o meu pão low carb, sem glúten e sem leite. Bora lá então, que eu vou pegar aqui os ingredientes pra fazer o meu pãozinho. Então, ó, pra fazer o pão, eu vou usar meia xícara da farinha de coco, meia xícara da farinha de amêndoas e meia xícara da linhaça dourada. A farinha de linhaça dourada. E aí Que eu vou pegar aqui os ingredientes pra fazer o meu pãozinho. Bom, gente, o arroz acabou de ficar pronto. Ó, o arroz aqui com legumes, já desliguei. A panela aqui elétrica, ó. Leguminho aqui. Eu ainda preciso temperar, eu só cozinhei, temperei. Essa panela tá abóbora comum. Essa panela tá abóbora moranga que eu tô cozinhando. Aí eu vou fazer escondidinho de abóbora comum e abóbora moranga com frango de ceado. Mesma coisa que eu fiz na semana passada. Na semana passada eu também fiz escondidinho. Mas nessa semana eu quero fazer um tchananã, gente, especial, tá? Nessa semana, ó o que eu vou colocar. Aí, pra fazer o escondidinho, eu vou colocar requeijão. Tô usando esse requeijão vegano. E queijo mussarela. Gente, seguinte. Eu só tô usando requeijão vegano e essa mussarela vegana porque eu estou num período sem comer glúten, lactose, glúten, todas essas coisas. Gente, usem requeijão comum. Usem mussarela comum. Aproveitem, vocês podem. Mas eu vou usar essa daqui pra dar um tchananã gostoso, gente. Então deixa eu só cozinhar tudo e colocar. O frango da panela de pressão cozinhou. Eu vou tirar a água dele e vou sacudir a panela pra poder desfiar o frango. Todo mundo conhece esse método de sacudir a panela? Tem alguém que, tipo, não conhece, não sabe como é que é? Então, pra quem não sabe, eu vou mostrar. Cozinha o frango, tá? Cozinhou. Tira a água. Tampa a panela. Foi. E sacode. Sacode, 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 sacode. Tô temperando agora o frango desfiado. Então eu adorei a cebola. Aí eu coloquei colorau, pimenta do reino e sal. Gente, ó, desliguei aqui o fogo. Coloquei salsinha e duas colheres de sopa bem cheia do requeijão. Agora eu vou misturar bem pra ficar bem misturadinho. Agora aqui a abóbora. Vou processar ela com salsinha. Coloquei um pouquinho de sal. E vou processar. Vou colocar mais nada aqui nela. Então agora eu tô montando o escondidinho. A primeira camada é a abóbora. A segunda camada eu coloquei o frango. Por cima do frango, uma fatia aqui do queijo. E aí pra fechar, por último, mais uma camada da abóbora. Aqui, tudo, tudo prontinho aqui na comidinha da semana. Então, ó, tem os legumes, né, a cenoura e chuchu. Aqui, ó, o pãozinho. O escondidinho aqui. O chuchu, o arroz e o frango em cubo. Gente, tá tudo prontinho, né? Então agora já vou almoçar, já um pouquinho. Bora comer tudo aqui. Ixi, o bateria solar tá acabando. Gente, vou colocar aqui no trato. Aí depois eu mostro pra vocês já e vou carregar o celular. Gente, aqui, ó, meu pratão de comida. O arroz, ó, os legumes, uma saladinha, o frango. Fazer sombendo, gente, agora é a meia hora que eu almocei. Então agora eu vou preparar um chazinho. Eu vou fazer de cavalinha. Eu já pintei água. Eu comprei esse negócio aqui, super legal, pra colocar o chá. E, ó, vou colocar a forçazinha aqui. Deixa eu colocar. E vou deixar uns cinco minutinhos pra fazer a infusão, gente. Então, como eu não tô tomando café, né, eu vou ficar um tempo sem tomar café, porque eu tô fazendo um tratamento de gastrite. E ali no café, eu tô sem consumir glúten, lactose, amendoim, cítricos, morango. Acho que é isso. Porque esses alimentos que eu falei, eles são os alimentos mais alergênicos. E como eu tô fazendo o tratamento da gastrite, a última coisa que a gente quer é fazer qualquer coisa que inflame, ainda mais, né, no estômago que já está inflamado. Então eu vou ficar esse período, né, 30 dias sem tomar café. E todos esses alimentos. Com isso, eu acabei aumentando o meu consumo de chá. Porque, assim, um dia que eu comprei um café, vai pro chá. Então eu comecei a fazer muito, muito chá. É, pra tomar de manhã, pra tomar à tarde. E é isso. Então eu aproveito e também faço esses chazinhos, assim, que ajudam a desinchar. Então é o caso do cavalinha. Aí eu gosto de comprar mão de chá, gente. Compro mão de chá. E aí eu revezo. Ah, um dia eu faço cavalinha, outro dia eu faço com esse aqui. Esse aqui é o Espinheira Santa, hortelã. E vou revezando e vou fazendo e me virando nessa fase que não pode tomar café. Chazinho. Ficou pronto. Só que antes de tomar o chazinho, deixa eu fazer aqui agora, gente. Um copinho de água. Sou péssima pra beber água. Eu acho que hoje... Caracas! Hoje eu só bebi água na hora que eu acordei. E agora? Mas nunca é tarde pra beber água. Acabei de tomar a minha aguinha. E você que tá aí me assistindo, que você bebeu água hoje, como é que tá seu consumo de água? Aproveita que eu acabei de lembrar de beber água. Lembra aí, você também. Bebe seu copinho de água. Vai lá. Vai lá no filtro. Pega sua aguinha. Bebe também. Escreve aqui nos comentários se você bebeu água. Se você também não tinha lembrado de beber água. Escreve aqui que eu quero saber quem é que foi que bebeu água depois desse lembrete que eu fiz agora. Bom, gente. Acabei de sentar. Eu tenho as compras pra mostrar pra vocês que eu ainda não esqueci. Mas eu preciso também editar vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou editar vídeo. Editar no programa. Subir o vídeo no YouTube. Fazer a capa do vídeo. E aí, depois eu mostro as comprinhas pra vocês. Combinado? Então, já já eu mostro as comprinhas. Gente, vamos abrir as caixas aqui do mercado? Bora lá? As caixas estão aqui. E vou abrir com vocês. Também sei lá o que tem em cada caixa, né? Vamos abrindo aqui. Ó, vou abrir essa caixa aqui primeiro. Vou pegar a tesoura. Que é mais fácil pra abrir. Acabei de pegar a tesoura. Tá aqui, ó. Vamos ver o que é essa caixa aqui, né, gente? Ah, pronto de limpeza aqui, ó. Gente, veja. É sabão. Pra lavar roupa. Tem esse aqui, ó. Pra limpar banheiro. Esse pato. Detergente. Ó, vênish. É, aqui. Downy. Ó, que é isso? Cloro. Bucha. Pra lavar a louça. É, ó. Cheirinho. Ai, gente. Tem uma coisa que eu sou apaixonada. É cheirinho. Ó. Ó, lixo. Saco de lixo. Aqui, ó. Um cachorrinho querendo chamar a atenção. Aqui a gente tem um cachorrinho querendo chamar a atenção da mamãe dele. Ó, aqui, gente. Ó, aqui, gente. Sabonete. Ó. Mais sabonete. Absorbente. Mais absorvente. É... Ó, bem. Ó, gente. Aí, aqui, ó. Listerinho, que eu já tô abrindo aqui outra caixa. Vai mostrar pra gente, amor, o que que é? Tô a toalha. Nossa, você precisava descartar todos? Hã? Precisava desses papéis de novo? Não precisava, né? Desses papéis, sim. É que a nossa compra, ela é recorrente, gente. Ela vai chegando todo mês, assim. Ó, o macarrão. Gente. Aveia. E aveia, tipo, nem precisava, né? Porque eu não tô comendo aveia. Tapioca, mega. Milho. Milho? Não, tá com o pacote fechado. A gente não revisou a compra. E arroz. Arroz, sim. Ó, creme de leite. Coquinha do amor. Creme de leite. Ah, esse aqui acho que foi brinde, hein, gente? Ó. Eu amo esse chá, gente. Do Twings. Ó, foi brinde. Só que por enquanto eu não posso tomar, porque é chá verde. Não posso tomar chá verde. E ó, esse aqui, que delicioso. Ave Maria. Começou. Olha, começou a bagunça da caixa. Jesus Cristo. Quem aguenta agora? Gente, toda vez é isso. Amor. Meu Deus. O beijo dele. Ataca ele, picolé. Morde ele, picolé. Gente, o Benji. Ele ama, 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 ama. Ama, ama isso. Jesus, amor. Cadê o Benji? Ele vai, porque ele quer mais. Ele quer mais. Ele não para. Ele adora. Meu Deus. Gente. Gente, deixa eu voltar aqui então. Pra mostrar. Ó, pasta de dente. Sabonete líquido. E a bagunça continuou aqui, tá, gente? Você abre essa outra caixa, amor? Abre aí então. Ó, mais sabonete líquido. Isso daqui, ó. De mosquito. Vai mostrando, amor. O que tem na caixa. Sabe o que é essa água? Ela é gelo. É pra não... É. Pra não coisar manteiga. Ó, mais sabonete dove. Ó, ai. Mais sabonete dove. E sabon... Nossa, sabon em pedra, amor. A gente tá com uns 10... Tá com umas 10 unidades. Também não precisava. Gente, tô aqui na lavanderia pra... Nossa, tá um frio aqui. Corta pro frio. Então, pra guardar as coisas de lavanderia. Vocês sabem que eu guardo tudo aqui em car... Em caixa. Pra dar aquele ar mais organizado. Deixa tudo aqui na caixa mesmo. Que aí fica bem melhor, gente. Eu amei. Então, o que acontece com a nossa compra? É... Tem ali o que a gente precisa, assim. Só que o Fê, esse mês... Ele esqueceu de olhar antes... O que precisa e o que não precisa. Então, se você não mexe na compra... Vem. Tipo, vem. Por exemplo... É... Vamos lá. Vanish. Não precisava. Eu tô com o vanish fechado. Entendeu? Só que aí o Fê, ele esqueceu. Tipo, ele que toma conta dessa parte. E aí, ele não veio falar comigo antes... E já, tipo... Deixou vir. Então, a gente tá com coisas que... Ó... Tipo, sabão. Ó, sabão. Tô com dois. Tipo, não precisava. E é isso. Então, se você... É um negócio de recorrente aí que ele fez. Então, se a gente não cancela... Ou... Não cancela, mas não tira os itens, né? Que não precisa. E não acrescenta. Igual... Tinha que ter acrescentado coisas que tá precisando. Aí, se não faz isso, tipo, vem. Mas tá tudo bem. Não tem problema. Depois eu pego e vou no mercado. Reponho. E o que tá de excesso... Não tem problema. No mês que vem, a gente lembra de... De mudar. Não tem problema nenhum. Tô mostrando as coisas aqui. No cesto. Pra poder deixar tudo guardadinho. Ó. E aí, fica assim. Tudo aqui no cesto. Aí, fica, tipo, mais organizado, né? Que se não tivesse cesto, ficasse tudo aqui sem nada. Ia dar uma coisa muito, muito de desorganização, sabe? Acabei de guardar coisas de lavar roupa. E agora, eu vou guardar as coisas de limpeza, gente. Aqui, ó. Aqui é produto de limpeza. Deixa eu guardar. Ó, gente. Então, veio esse veja. Tô guardando. Depois que eu continuo guardar, vai para o jantar. Uma forma. E, ó, que eu vou jantar, gente. Meu escondidinho maravilhoso. Ó, gente. Vou jantar, então. O escondidinho de abóbora com... Ah, gente. Sobre as compras do mês. É o seguinte. As compras aqui em casa, nós dividimos em mercado, lojas de produtos naturais e açougue. Então, essas compras que nós fizemos no mercado... Então, é só isso. Por isso que não tem, assim, nossa, não tem carne, não tem frango, não tem proteína, né? Não tem as coisas. Porque a gente faz essa compra do mercado. E é só isso. É mais produto de limpeza, né? Algumas coisinhas assim. E no açougue, fazemos as compras de carne, frango, as proteínas, tá? Assim, no geral. Isso é a compra do mês. E eu também compro temperos, né? Essas coisinhas assim, em lojas de produtos naturais. Então, mercado, lojas de produtos naturais e açougue, compras assim do mês. Aí, eu acabo indo toda semana no mercado porque eu vou comprar legumes, ovo, frutas, né? Então, eu acabo indo assim no mercado também ou na feira uma vez por semana. Então, é desse jeitinho que a gente divide, assim, as compras. E assim que eu for na loja de produtos naturais, assim que eu fizer as comprinhas no açougue, aqui no açougue, a gente também compra pela internet. Eu também mostro aqui pra vocês, tá bom? Combinado? E é isso. Vou terminar esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha organização, das comprinhas. Escreve aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo. Deixa seu like. O que tá acontecendo é que se você não interagir assim com o vídeo, o YouTube vai entender, ah, eu não gosto muito. E vai parar de mandar vídeo pra você. Tem acontecido isso, é... O YouTube, ele não tem avisado as pessoas que eu tô fazendo vídeo. E aí, muita gente vem falar, nossa, delicatinho, se eu tivesse parado de fazer vídeo. Então, se você quer continuar a receber os meus vídeos, é só você curtir, começar a curtir. Vai lá, sei lá, nos três últimos vídeos. Curte os três últimos vídeos, que aí o YouTube, poxa, entende que você gosta e volta a mandar os meus vídeos pra você. Beleza? É isso, gente. Vou terminar o vídeo. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau.